Com esse... Sou... Ninjas em Pai de Amas, velho, se os gosta de ser. Não, pode sonhar, velho. É um jogo que eu queria ver esse Nip aí, ó, jogando contra a nata brasileira, viu? Olha aí, ó, já foi Easy Tag, já foi o Plopski, já foi o Hask, é perigoso, o Dedé ainda tá vivo, mas o Rampus já foi melado ali, ó, 18 de HP, tomou HS, o Felpera se vai. Pegamos a informação, já veio uma smoke aí, ó, toma, Marreco, toma. Olha, Stop the Count, cara, aqui, ó, esse round já é nosso, ó, 1 a 0. Beleza, Bartinho. É, round eco, pistolinha dos caras, sem muita, né, sem muito... Taco versus Device. Fazia mais de 900 dias que esse confronto não rolava, e olha aí esse confronto. Device já leva o Taco, Device já leva o Felpera. Vai ser... Olha o do mal cortando o Device. Olha aí, ó. Tá na mão da rapaziada, velho. Tá na mão aí da molecada nova. Ó, tá na mão da molecada nova. Ai, Lato. Caramba, olha, olha o cantinho que o Rampus tá. Aí ninguém olha, cara. Aí ninguém olha, é impressionante, velho. Eu, a primeira vez, eu falo pra vocês sempre, né, a primeira vez que eu entrei numa nuke lá, na época do, pô, na época antes de Cristo, eu vi essa caixinha, porque tinha essa caixinha, né, na nuke lá do beta, do 1.6. E eu fiquei atrás dessa caixinha, cara. Mais de 2 mil anos depois, o pessoal ainda fica na mesma caixa. Olha o Easy Tag. Cara, ele ficou uma cota ali, sem dar reload, sem bala, sem nada, né? Confiando, confiando na fé. O Easy Tag, ele é bom demais. Ai! Não é proibido fazer eco. Cortado, cortado. Né, vai, tá curioso. Tá curioso, quem procura, acha. Ó, de repente, tá 3x2, tava 3x3, mas eu ia falar que tava 3x3, é, com, com arma, colete, né? O round ficou jogável pra gente, mas aí, não funciona nada nisso daí, BT. Vai por mim, 4 de terra é bom. Ó, aí, toma. Os caras tão fazendo totem na terra ali, deu ruim, viu? Ó, 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 ó. Vou até fechar as apostas aí. A gente já acerta o tempo também. Desculpa. Não, não, acho que tá aqui. Tô na frente? Não, não. Ei! 1 e 12 agora, ó. 1 e 12. Então vem comigo, ah! Tô na área aí. 4x4, cara. O taquinho jogou bem agora pra cima do rampos. E, ó, ai. Oxe, mano. Olha o Easy Tag que tá jogando, mano. Ai, toma. É 2x3, velho. Ainda existe o mundo aqui. A C4 é nossa. Eles não sabem quantos passou com o taco. Olha o Easy Tag, mano. Olha lá, o Easy Tag, às vezes, vai falar Aqui tá clear, aqui tá clear. Ele voltou, né? Voltou. Pra pensar. Olha lá. Olha lá. Ai! 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 Olha o Easy Tag? Que isso, Easy Tag? Aí o bicho jogou, viu? Nossa, 7x3. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Escutou. É agora. Ele vai ser curioso. Hum, Easy Tag, pega kill. Vem, Smoke. 9x3. Pensa que ainda dá pra ficar 9x6 aí, velho. É muita coisa. Tô sentindo, garotinho. Que você não tá muito confiante, não, viu? Calma. Ó, é nessa que dá bom. Vai pegar ninguém, não vai pegar ninguém. Tô vendo esse molotov aí, não toma. Ó. 3x5. 40 segundos. Vai ter que achar um round bom, velho. O Bomb B, ó. Tá caminhando pra gente. Não tá mais. Não tá mais. O Device tá jogando, hein? 16,5. Ontem, ou antes de ontem, era o Ress que tava jogando. E agora, olha o que o Device tá fazendo aqui. Acabou nada, cara. Aqui acabou nada. Ai. Olê. Ai, velho. Ai. Caramba, velho. Nós tomamos muito prejuízo aqui, velho. Tá ruim não, velho. Tá ruim não. Tá ruim não. Olha o humilhado. O problema é que nós estamos sem a C4, cara. Tá ruim não, velho. Tá ruim não. Tá horroroso, como estão falando, garotinho? Ele flechou e vai. Ah, é cavalaria. 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 Ai. 2x1. 2x1. Tá casa, tá casa. Beleza. Urra. Ô, tamo... Armado full de um lado, armado full do outro, do mal de AW. É o único AW aí. Ó, ó. Ah, do mal não é esse tiro. Não, do mal. Ele se mexeu, ele mexeu, ele mexeu, velho. Tirou andando, BT. Tirou andando. Ali é tirou andando. Tirou andando no CS. Ele machuca, velho. Nossa, o Ace Tag, ele não tá... O Plops, né? Guardou, guardou, guardou. Guardou. É adulto, velho. Olha, que isso, Rampus. Olha isso. Não, eu também, mas a questão é a grana. Oito é melhor. É. Não, do jeito que tá agora, tá ligado? Do jeito que tá agora. Todo mundo armado, saca? Não, eu prefiro agora do jeito que tá. Agora, tá, tá. Eu prefiro agora do CT3 e dar agora de 100. 5x4 ainda. Ó, né? Ó, 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 ó. Sem perder a arma, Goró. Ó, ó, ó. Que coisa gostosa. Que coisa bonita. Que coisa bonita, cara. Não perde essa arma não, Lado. Olha. Vem pro jogo, Bartim. O device, ele só quer achar essa, esse, esse aqui, ó. Beleza. Então, acha essa aqui, ó, aí, ó. 12x8. Beleza. O Enzo tá consciente, sendo levado de helicóptero pro hospital. Cara, vai ter que, né, cara? Vai ter que muita, muita energia positiva aí, velho. O Brasil tá com, tá com o Enzo, velho. Olha. Amém, velho. Ataco, olha isso. Ó. Tá. Opa! Ué. Ué. Ai. Rachou, BT. Rachou nada. Rachou. Rachou nada. Rachou nada, cara. Beleza. E, mano. Morreu. E morreu também. Guardou. Guardou, 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 guardou. Nossa, velho. O Z-Tag... A gente tá bem hoje, cara. Nossa, os caras tão voltando A. Nota os 2B. Ai, tava na cabeça. Nossa, velho. Ainda, velho. 13x10. Não tem problema. Nós temos dinheiro. Nossa, ele tá sem escopo. Vai ter que acertar o tiro sem escopo. Vai vir flash. Beleza do mal. E valorizou, Gal. Isso eu fiquei feliz agora. Ai. Não, Rampus. 2x2. Ah, é deles. C4 tá sendo plantado. Ainda não. Tá com o Rampus a C4. O Taco tá embaixo dele. O Rampus não faz ideia do Taco. Só que o Taco tá de AW. Que isso, Taco? Que isso? A C4 tá com o Plopski. Nossa, um com 16. O outro com 12 BT. Só um milagre aí. O milagre é agora. É o do mal. É o... O do mal não pode deixar ele sair de trás do bombe, tá ligado? Ó. Ele viu. A C4 vai ter que ser caixão fechado aí, hein? Ó. 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 Ai. É. Ai, deu o HS ainda. Os caras agora estão paradinhos esperando só o avanço, ó. Tá na mão de do mal. Fel, per e lato. Sol do mal tá na parte de cima. A gente vai descobrir que a B... A gente vai descobrir que a B tá clear. Ainda não. Não? Não. Não, os caras estão indo fora, BT. Ó. Esse daí se chama respeito, cara. Esse daí se chama respeito, viu? Nossa, o do mal... Ué. Nossa, o do mal tinha que desconfiar que tinha fora, hein, velho. Você vai morrer de lado. Putz. Calma que eles estão indo B. Não. Subiram A ainda aí, ó. Aí é muita... É muita ética, viu, BT? Aí é muita ética, cara. Pô, a ganhar um round assim eu também ganho. Olha. Sem fazer nada errado é fácil. É. Quero ver ganhar o mapa errado. Quero ver arriscando. É, vamos pro meu overpass. E ali, velho, o bicho vai pegar, velho. Não desista da God Sent, velho. Não desista... Opa! Não desista da God Sent, velho. Pronto. Ow.. Ent, velho. Overpass é um mapa duro pra gente. É rush B, hein. É rush B O Lato já pegou essa informação Ah, e pegou uma kill pelo menos O Rampus, tem que matar, tem que matar Tem que matar, beleza, beleza Beleza, Taquinho Coisa boa, hein Coisa boa, hein Coisa boa Não plantou? Ó, ó Tá no sem saída E sem saída ele tá 1x0 pro time da God's Saint Vambora Que legal Tu tá demais Ó a merda agora Ó, beleza E ele viu que tava voltando pra A Tá valendo o que aqui? Aqui é playoff valendo a vaga na semifinal Aqui é quarta de final de campeonato mundial bom Campeonato mundial tier 1, velho Beleza, Felpeira Beleza, Bartinho Não, mas eu fiz aniversário recentemente E às vezes é esse degrau que subiu, né, cara God Ai 4x3 Beleza, Taquinho Calma, Taquinho Taquinho, calma Não, Taquinho Beleza, Lato Beleza, Lato Valoriza, Lato Beleza Porra Que que é isso? Tá capa Calma, calma, Taco Beleza, Taco Ali era o farm gerado magisk do Pri, velho Beleza, porra 6x0 Eu deixo esse trabalho pro fiscal do chat, cara Tem gente do chat que só faz isso da vida Beleza, Lato Eu falo, porra, mano Ô, o time tá ganhando Tipo, tá 6x0 pra nós Ele vai achar alguém que tá jogando mal Que tá, tipo, 2x0 Deu bigode pra caramba, cara Tô ferrado, velho Calma, calma 3x4, Gal Tô ferrado, garotinho Ó, o device vai cravar na areia Taco não sobe mais, ó Então crava aí, ó Então crava aí Toma essa H aí logo Opa Valoriza, meu irmão Valoriza, Taquinho Que o Phelps já tá na dele Opa Tem que respeitar, Gal Que isso, cara Tem que respeitar, Gal Tem que respeitar, porra Tem que respeitar, porra Olha aí, ó Já tomou uma mordida E ele joga, viu 8x2 Ali no esgoto Olhando se passa ali, né Se desce, por exemplo Porque ele tá sem informação Mas já tá bom, Gal Porque o time já acreditou que é A Isso que importa, né É, isso é verdade Beleza, Lato Ninguém sabe que tem outro Beleza Com calma, Bartinho Com calma Biquinho Ó, bracinho Bracinho, bracinho 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 Bota o cano nele Tira o cano dele Bota o cano Ó lá Ó lá Não, esse pulinho aí Foi lá Pois e Aí complicou Ó Easy tag Easy tag Não Ai Mano, ele tá todo de lado, cara Beleza, porra Ê Ê Beleza Você não pegou essa fase, viu, BT Mas Beleza, Bartinho Que beleza, cara Agora não ser guloso, saca É aí que Ó Oxi Molotov no amigo Tá ótimo O No começo Imagina 3x1 Imagina Que viveu uma era Do CS Que é hoje Ai Nossa senhora Tem que elogiar também Essa jogada dele Ai, não Ai, calma Mano, o Device ganhou isso aqui, porra Não ganhou Ganhou, porra Ganhou, não E o Phelps fez o que eu ia pedir pra ele fazer, ó Ele vai juntar com o cara da A, véi Aí eu já bato palma de antemão já, véi Só pela humildade Nossa Que é isso aqui que é ganhar, cara Exatamente Olha o tempo que ele tá fazendo o Device Procurar ele no mapa, tá ligado? Procurar O Device tá procurando um cara no mapa Enquanto esse cara já não tá mais ali, velho Ó Ele tá até preocupado no que tá rolando, né Tá Ele tá, ó Toma essa molotov aí, ó Demorou um pouquinho, né, mas Beleza, aí Os dois juntos, dá pra perder esse round Manual, manual O manual Verdadeiro CS Tá ótimo Mas vamos aproveitar que é responsável Ele pediu 12 Chama o 12 pra mim já Chama o 12 Aqui é 12 Aqui é 12, ó 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 Já foi, viu? Nem gasta a torcida que já foi Ô, BT Aqui já foi, aqui já foi, esse aqui já foi Esse round, o round, o round Recua, cara Mostra que você tá comprometido, porra É, ué Tá bom, tá bom Agora o que não pode é o seguinte, ó O cara que ganhou 35, meio 1x3 com colete Dá mole pra ele Agora é a humildade É, olha lá Olha aí, olha lá Olha lá E aí, ó É colete 2, 2x1 Tá vendo? Não é ganhável essa situação? Lógico que é ganhável, cara Mas às vezes É até bom Perder esse round, né? O lado ter morrido Não, o lado ter morrido Pro Taco e o Bartinho Ficaram com mais medo E jogar mais junto ainda Aqui eu vou falar pra você, velho Esse round aqui é Ace Clutch do device Nem brinca Já batia foi na madeira Não, tô falando, cara Aqui é Ace Clutch do device Esse primeiro é o device Segundo Esse mapa, overpass Ele chama Esses rounds incríveis, cara Terceiro Ganhou, viu Gal Se não entregar Não é Brasil Então, ó Ó Porra Ganhou foi porra Vamos, vamos Vamos É o quê? É nóis Ó Vou tomar essa flecha Na tua cara aí, ó Mais um agora Agora a segunda pega Beleza Corta ele Corta ele, Bartinho Ó, tá queimando, bicho Queimou inteiro, porra Calma Ó Eita Eita Agora segura Não Não vai comprometer Ele sabe, ele sabe Que deu pé, ó Já sabe Já sabe Tá manjado isso daí Olha Caramba, cara Ele tira pra Como a gente perdeu Esse pistol, cara Como? Não perdeu não, calma, calma A gente na overpass Não pode também ter medo, não, pô Senão a gente até é a pequena Nossa, nossa nação Saca? Pô A gente forçou de novo, né, cara? Como o time da GodScent gosta de forçar, né, cara? E o homem tá Pode ter sem life Mas o homem tá de M4 Pô, tu perde o pistol Olha o cheiro, olha o cheiro do perfume Olha pra trás Ai Aí, ó Aí, ó Beleza, o Felps pegou mais um Mas cai o Felps É 2x3 Ai, a Smoke passou Hum Olha, tirou tinta Pega pezinho no cimento, será? Vai pedir o pezinho aí, ó De BT Eu quero o mapa Que aí vem o round Eu quero o Major, porra Toma Toma Opa Tá no sem saída Ai, não abri não, do mal Não abri não, do mal Não abri não, do mal Ó, ó Ele saindo de fininho Saiu Saiu de fininho Pegou? Ai Ai Ah, não Não tinha bala O que que aconteceu, cara? Ele tinha 8 balas Vem uma flecha, por favor Alguém flecha pro Felps Beleza, Felps Precisa não Com calma, Gal Com calma, Gal Beleza, Bartim Flash, boa Plantou Beleza, taco Beleza, matou Foi até melhor Não Sim, calma 2x1 Ele vai direto Ele vai direto Ele vai direto Beleza, porra Ei Vamos, Gal 13x8 Vambora, velho Beleza, Felps Como é que ele desconfiou, cara? Ai, meu amigo Oh, os caras não tem dinheiro, velho 5x2 5x1 É o resto de AW Os caras não tem dinheiro Olha a grana Tem cara com zero Tem criança sueca chorando Tem velho sueco correndo, BT Olha Metera-se encanada Pra eu não sair Eu só fiquei calado, velho Juju, Juju, Juju Põe, põe Ai Põe pra Juju assistir Na sala Na TV da sala Meu Deus Meu Deus Calma Beleza, calma É 2x2 Olha, na smoke Agora tem que parar, velho Não pode ser 1 minuto e 25, velho Deixa o CT errar Oh, calma Nesse round tá perigoso E é o round do jogo Porque a Nip forçou de novo Né Então a Nip decidiu forçar A God Sand tá aí Numa certa tranquilidade ainda No round 2x2 Esse mapa é muito grande Né Então é um pouco complexo aí O CT ficar os dois no mesmo bomb O que que faz O que que não faz Virou wingman Virou wingman Ai, o device tem que ser pego moscando Ele pode Ai Mosca, device Mosca, device Porra Ó Que smoke beleza, hein Ó Que smoke Tá, velho Tá Ó O importante é o efeito Né, mora Por que não vai junto, Bartinho? Vai aí não Vai junto, teu amiguinho Toma, marreco Toma Que isso Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Vem, vem O cara foi O da rua também foi, BT Ai, nossa Não, não é Não é Ó, ó É isso Assim que fecha jogo, tá ligado? Não é o mapa Paradinho Paradinho o mapa que você quiser, porra Já é festa no Brasil, cara Ó, ganhamos o mapa da Nip Tá ruim, BT? Pra mim a vitória já tá aí, cara Pra mim já acabou Porra, agora a gente pode até ir embora desse campeonato e não jogar esse terceiro mapa, cara Olha que coisa bonita Deixa o peixe nadar, cara Olha aí, que beleza, porra Acho campeonato muito, muito grande Normalmente eles fazem assim E comece... Vambora Cortado Eu não vejo problema nenhum da gente começar de TR nessa Anciente God senti zero Nip também zero Tamo aqui, Aztec 2 Último mapa, melhor de 3 Avisa todo mundo Nossa, melou Mas ele já tinha matado o Lato É 3x4 O Bomb A é nosso Temos que plantar Olha o taco Não pode perder essa trocação não, Taquinho Isso, se junta com o time Adulto Adulto Olha lá, o device Olha o tempo que ele já faz o device perder Já plantamos, olha Ó E aí o device tá lá, ó Tá, não tá? Chamou o Plops Que falou, Plops Que vem aqui, ó O cara tá aqui? Não tá? E aí o device tem que olhar tudo Calma Ó Ai, ai Olha o Taquinho, matou o device lá Vamos acertar esse tiro do mal Meu Deus Nossa, muito capa Meu Deus Olha minha, olha minha Ele caiu Ele, ele Ele sentiu o gosto da vagabundice E gostou, viu, BT Aí complica É E novo, né? É novo, novo Beleza Pelo menos ganhou espaço lá Tu vem Cara, o bombe B é nosso Ó Se matar é humilde Humilde Nossa Nossa, é Ai Tira pro bombe B Pro bombe A Pro bombe A Girou Girou Girou, ó Aulas, hein? Cara, e ó Pode surpreender, hein? Ó, ele já tá dentro do templo Ai, ai Essa aqui era a que precisava Pra ganhar um round Agora ficou bem difícil Pro Taquinho, cara Mas tá querendo ganhar Não importa de quanto Correto? Correto Então é Ó Beleza Ai Planta Ele vai plantar direto Experiente, ó Jogador experiente, ó Não tinha muito o que fazer Tá ótimo Ó Tiramos as armas Temos dinheiro Pelo menos um ou dois aí, velho Ó Ó Toma então Presente, viu, Gal? Toma você Toma você também Porra Cara Deixa os caras guardar Deixa os caras guardar agora Não caça Vamos jogar o nosso jogo Devagarinho Vamos Não caça não, Felpera Não caça não 4x4, cara Ai Toma, vem mais um Já escutou? Não caça não Não caça não Deixa ele guardar, cara Certa, certa, certa Toma então 4x4 Os caras não tem dinheiro E olha Eu não sei como é que fala o nome dela Até o Iaia Rus Rus Fala Iaia só, né? Mas se fosse pra falar só Iaia O nome dela era Iaia, né? Ficou parecendo Iaia Rus Tá ligado? Falei, ué Vamos só Aí, é entregado Ah, não Não, não, não Não é Easy Com Porra É o unicórnio, né garotinho 4 USP Sem colete 1 Eagle Com colete 1 E nós perde o round É o unicórnio, não é não? É o mico leão dourado Olha Na, na Montado em cima da arara azul No meio da... Passando em cima da área preservada da Amazônia Não, não é nem na Amazônia Acho que é no deserto, né, cara? No meio de uma poça d'água Bebendo água Bebendo água no rio E com o Gal fazendo 30 barra 0 no jogo Usa recursos Cara, se a gente não tomar uma kill agora Eles guardam Se a gente não tomar uma kill agora Eles guardam Guardaram Guardaram Já tão pensando Ah, e agora eles não guardaram mais Felpeira Mas aí, tamo tentando achar o que lá, Felpeira? Xii Calma, Bartinha Agora, calma Entregamos Desentregamos Entregamos Entregamos mais Seis a quatro Pô, o round tava bom demais, cara Usa a smoke A gente deu, né? Olha Nossa Beleza Calma 3x4 Ai, aí entrou um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Sem força, cara 8x4, BT Tá E meio já é do CT Complica Se a gente não agir agora Vai estar estacada De onde for Ai, beleza Felps Bomb B é nosso Beleza Calma, calma Ai, não Não é beleza Não Não é beleza Não é Óbvia Ai Beleza Felps Não emociona Meu irmão Não Ó, de novo Esse pique aí Ó, de novo Beleza Foi diferente Dessa vez Foi diferente Vazou Dessa vez Foi diferente O bombe Ah, é nosso Valoriza Valoriza Toma Toma 2x1 3x1 Device vai guardar Não vai Ele não precisa Ele não precisa guardar Ai Olha como ele vem Olha Que isso, cara Calma, device O device Que veio pra jogo Demais Toma Ó, achou Vai lá, vem fazer essa trade Ai, mas aí O Lato Aí Pô, 10x5 Ah, que jogaço Que jogaço Ai Ai Não Taquinho Solo Bomb Taquinho Solo Bomb Aí, ó Ai, deles Melhor guardar BT Tem 3 coletes Defuse Dolbereta Melhor guardar Calma, o nosso retake é treinado Nossa, o retake é treinado Tudo mal Vem Ele vem pra Ai, caiu Ai Ai É Ó Nos últimos dias Você parou pra pensar Ele não pode É Isso Ah, era isso Era isso Só de pensar Em matar Já matou Viu, garotinho Ah Hum Boa posição Opa Opa Matou o amigo Tecou Não tenta, Bartinho Com calma Ih Sai, dá nele Sai, dá nele Beleza, porra Vambora 13 a 6 Vambora Porra, 13 a 6, cara 13 a 6 E eles não estão tão bem de grana não Provavelmente vão comprar Agora é a hora Espalha a transmissão Espalha aí a palavra da GodSense Espalha a transmissão Anúncio Tudo junto Terminando A primeira parte aqui Né Primeira parte aqui Anúncio inimaginável Inimaginável Toma 4x4 Ainda tem espaço Vai se posicionando Ai Não do mal Não do mal 3x4 Bombe Eles estão indo pro bombear Tá tudo na mão dele Bartinho é o nome da fera Tomato primeiro Calma, Bartinho Vem, Smoke Beleza, Lato Beleza, Lato Porra, BT Estamos chegando, porra 20 segundos O C4 não tá com ele É não perder arma Inclusive tirar dele Desconfia Calma Tá tudo bem Pela informação Vale tudo Ó Ó Ele quer tá tentando pegar a W Desistiu, desistiu Matou dois no round, né Desistiu Saiu aí, ó Tá bom Agora tá bom 13x8 É permitido sonhar Sonhar, pode? Pode sonhar A partir de agora Vamos com calma Tá difícil demais Mano Aqui, garotinho É só Muita 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 fé, velho Abalado E eles têm calma, né? Eles têm Eles têm Toda a calminha do mundo, cara 3x3 3x3 ainda dá Eles não estão com tanta vida Mas estão com vida Ó o pezinho Ó o pezinho É o taco, hein? Olha Fazer um frag Aqui foi, velho Cara, existia A gente Pra ganhar Esse jogo aqui A gente não podia Ter cometido Alguns erros Que a gente Cometeu, garotinho